O sentimento, agora o que chama a atenção é que o bom sacerdote, o mesmo velho que hoje, é o sentimento. Observe que o sacerdote não tem compaixão do homem, é que você fica aqui dizendo, eu sou sacerdote, eu não tô nem empaixando. Eu tô nem imaginando que, que do morro, se dependesse do sacerdote, nós vamos botar no mundo. Se dependesse do sacerdote, aquele rapaz vai estar aqui no morro. Aí, você vê, a situação, quem sabe, naquele momento ele quase acondicionava. Eu vendo, às vezes, olhando esse texto, eu entendo que ele tava no morro, mas eu, eu acho que ele percebeu que já veio, mesmo que ele tivesse vindo, mas ele percebeu. Quem sabe que o sinto dentro de si é mais assim, agora é o morro. Agora, eu vou ser destruído. Agora, eu estou na dor, porque eu pego tudo, saio da minha terra. Agora, eu estou na situação, caro, que ninguém vai me ajudar, eu vou jogar no meio do nada. Levantar no corpo, profetizar sobre a minha vida. Quem sabe que você está nessa mesma situação. Quem sabe que você está jogando as cangas. Quem sabe que você está dizendo, ei, essa eternidade, você tem uma vida pra não se morrer. Você vai ser jogada pelo campo, você só tem certeza divina. Você só tem certeza, e deixa eu te dizer uma coisa. O pão samaritano tem azeite e tem vinho. Levantar na chica da batalha. O pão samaritano tem azeite e tem vinho. O sacerdote não tinha azeite. O sacerdote não tinha vinho. O pão samaritano tem azeite e tem vinho de eclesiastes. O capítulo 9, versículo 8. O que é que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer em todo o tempo. Seja lá nas suas vestes. E nunca falte o olho sobre a tua cabeça. O sacerdote está cego. Ele está atualizado. Ele está só um monte de sacerdote. Mas o seu ofício não está valendo muito pra ele. O pão samaritano tem vinho. O seu ofício não te mostrou. Em algumas palavras, Ele estava dizendo publicamente. Aos estão vindo pra mim, mas estão percebendo. Ele é o sacerdote. Mas nesse momento eu não vou me comparecer de ninguém. Olha, eu vou chamar pra isso. Eu vou chamar pra descer. Eu vou chamar pra ch�ato. Uma opção de humilhação. Deus, Ele é um barco, superco Te humilha, louva dos céus, bom do Senhor Aqueles que se assaltam, mas Deus que se humilha Mas aquele que desce, mas aquele que finge Que não é nada, é que eu te assalto Eu te levanto, eu te falo com a imposição Te está aqui, louva minha, desce no céu, bom do Senhor Está aqui, não, não a prova de Deus Está trazendo a nós